Não tem games de volta, gurizada dessa vez, o vídeo que vocês vão assistir mais uma vez é lá tirado da live do Twitch Mano, dessa vez foi muito engraçado, velho, eu tava jogando FIFA 18 e fui jogar a primeira partida do Divisões Online ali, né Divisões Online, acho que é outro nome, esqueci, campanha, algo do tipo Ou seja, mano, a gente pegou e jogou contra um argentino e eu comecei a conversar com ele e vocês vão ver a comédia que foi, gurizada, dos melhores momentos Então se vocês não quiserem perder nada, nenhuma live dessas, cara, foi demais, demais, demais Se vocês não quiserem perder nada, segue lá, mano, é só apertar no coraçãozinho entrando no Twitch, no primeiro link da descrição aqui, beleza? Então eu espero vocês lá, gurizada, acompanhem o vídeo agora com os melhores momentos, abração, valeu, fui! Que passou com o Internacional? Ah, o Internacional caiu, caiu e não vai voltar tão cedo bem pra Série A E o que passou com o Real Madrid e o Mundial de Clube? Tem, é a última partida que eu tenho com ele, é do empréstimo do... aí do São Ronaldo E o que passou com o Lanús? É, lá... É, ganhamos em cima do Lanús Lanús dormiu, dormiu... Lanús não conseguiu ganhar da gente, não conseguiu, não conseguiu jogar contra a gente E o que passou com o Real Madrid e o Mundial de Clube? É, o Real Madrid é praticamente imbatível, né, contra o time sul-americano E ia ser difícil algum time bater contra eles, né É, foi uma boa partida mesmo Pena que não deu, né É, qual que eu prefiro entre os dois? É, eu prefiro... eu prefiro o River Ah, mas você tá se achando, tio! O Real Madrid é muito melhor, né É, eu prefiro o River Plate por causa que o Boca Juniors fez o que fez com o Grêmio lá em 2007, né É, eu prefiro o Barcelona ou o Real Madrid? É, eu prefiro o Barcelona É, é, eu prefiro o Grêmio ou o Internacional? Ah, Grêmio toda vida, né Grêmio maior, maior do Brasil Brasil e Argentina? Argentina, eu trouxe pra Argentina, mano Você é de que parte do Brasil? Rio, São Paulo, de que parte? Rio Grande do Sul, pertinho da Argentina aqui No sul Você é de Rio de Janeiro, São Paulo? É, é Rio Grande do Sul Ele é bem pertinho da Argentina e Uruguai É só colocar isso aí que tu do lado Você, o que opinais sobre Coutinho e Barcelona? Nossa, mano, eu gostei demais Eu desejo todo o sucesso pro mundo, pro Coutinho O cara joga demais E ele merecia estar num clube como o Barcelona E o Barcelona precisava de um jogador como ele Acho que fechou muito bem Você preferir Manchester City ou Manchester United? Manchester City Mas lá no... lá no... lá na Inglaterra eu torço pro... pro Chelsea Flamengo ou Corinthians? Garcia, entre os dois Eu ainda prefiro o Flamengo, mano Chape ou Grêmio? Ah, Grêmio, Grêmio Grêmio é o meu clube... que eu torço, na verdade É o clube que eu nasci torcendo É o Grêmio, né, mano? Nenhum clube eu torço mais que o Grêmio Luan se vai ao Barcelona? Luan, acho que não Esse ano, pelo menos, ainda não, acho Dizem que se vai ao Barcelona, Luan Esse ano, acho que não Acho que só no... só no outro ano Arthur também Esse é um grande jogador Ah, o Arthur acho que vai Arthur acho que vai depois da Libertadores Você, que opinar sobre Andes D'Alessandro e jogador internacional? Ah, o D'Alessandro pra mim é um ex-jogador, né Na verdade, eu acho que ele não... ele já tá na hora de se aposentar Acho que ele tá só decaído na carreira dele É, eu acho que ele tá só decaído na carreira dele E eu acho que ele... Cresce que o Grêmio vai poder descender alguma vez? Cresce que o Internacional vai poder descender? É, o... Descenso, o Internacional Que que tem o... ah, sim, é O Inter tá... tá decaindo também Série B do Brasil, Internacional Isso Agora subiram, agora vão jogar a Série A Você, opinei, Vitória ou Flamengo? Ah, Vitória Ah, não acredito que errou Sport Recife ou Flamengo? Mano, Flamengo, Flamengo A voz te gusta Lucas Barrio, jogador de Grêmio? Gostava, gostava dele sim, ele saiu agora, né Mas eu gostava dele sim, jogava muita bola Eu tô fazendo transmissão ao vivo, live Livestream no Twitch Não sei se você conhece Transmissão ao vivo? Isso, ao vivo, ao vivo Tvitch Isso, Tvitch O adversário vai vendo corte e interrompe a jogada Quantos seguidores temes? Ahn... no YouTube eu tenho 52 mil E no Twitch eu tô começando agora eu tô com 540 Nunca seja... seu Teo, seja muito bem-vindo, mano Olá 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 Estás em direto, mano? Oi? Estás em direto? Isso, estou aí, estou aí em direto, em vivo No Twitch 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 no Tag Games No Tag Games Você tem quantos streamings? Ahn... no... no... no Twitch eu tenho 540 No YouTube eu tenho 50 mil Você tem meu canal de YouTube Você tem meu canal de YouTube? Então o que é? É... no Tag Games N... O... T... A... G... Games Games Isso Acompañame Lecce Fútbol Clube Nota... Notag Games Notag Games Isso, Notag Games Estás em direto? Estás em direto? Estás em direto? Estás no... no Twitch sim No YouTube, no YouTube não Ahn... Ahn... Vais a sair em teu canal de YouTube? Vais a subir em teu canal de YouTube isto? Não Isso, no YouTube eu não estou ao vivo agora No YouTube eu... Ahn... eu estou ao vivo Estás em direto só no... Só no... no... no Twitch Brasileiro do puta Oi? Filha da puta Você ser meu irmão Ahn... Desculpa De boa, de boa, de boa Que vai lá? Pô mano Eu curto... eu curto a Argentina mano Aqui é Rio Grande do Sul, é pertinho, é pertinho da Argentina Filha da puta, filha da puta O cara me xingando O cara me xingando mano Os argentinos são... 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 são de boa São gente boa, argentino gente boa É, você... os argentinos são... 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 são legais It's cool, it's cool Argentino, it's cool São legais, acho que é assim que fala Ahn... argentinos, hermanos Soi, soi... Hermanos com Brasil Isso Oh, si, si Chile odiar todo o mundo Isso E a Copa do Mundo Brasil 13 E a Copa do Mundo Brasil 13 Brasil 13 Chile quedará fora da Copa do Mundo É verdade Final da Copa do Mundo para mim vai ser Brasil-Francia Não... não achas que a Argentina tem chances de ganhar? Yes, mas falta mais equipos Ustedes saíram com muitos pontos É, isso é verdade Para você quem vai ser campeão da Copa do Mundo? Argentina Eu torço para a Argentina Argentina? Isso, Argentina Para mim, na final vai ser Argentina Brasil-Francia Mas se você diz... Caio muito no... 력 맞 bracelet Na z영 Iguain Masqueirano Papu Gomes Agüero, é meu ídolo Agüero Agüero, Manchester City é um grande jogador Grande jogador Você ataca o final, muito bem. Você trabalha em Al-Dembersseel? Sim, sim, trabalho. De que trabalhas? Trabalho com suporte técnico de informática. Grande partida, chicos. Grande partida mesmo. Mandar saludos para a Argentina em seu streaming. Claro, saludos a Argentina. Saludos. Córdoba. Córdoba, saludos. Córdoba da Argentina. Bicha Maria. Bicha Maria. Saludos. Obrigado. De nada. Pase. Terminado a partida. Ganhamos, ganhamos da Argentina. Ganhamos dos Argentinos. Da hora.